Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esquece de se inscrever. É de graça, mulher. Mete o dedão aí. Dá aquele like, ativa o sino de notificação para ficar por todos os babados que estão acontecendo aqui no nosso cantinho. E vamos falar de Mário Cavilha. É gente, a Mário ultimamente está querendo gerar polêmica para ver se a visualização aumenta. Uma dessas é uma tatuagem que ela fez na mão. Isso mesmo. A Mário anda bem para baixo. Para quem acompanha ela está vendo que ela está bem tristezinha. Tem gente que está falando que ela só está enchendo linguiça com os vídeos dela. Que todo dia é a mesma coisa. Então a Mário decidiu fazer uma tatuagem. Diz ela que é uma válvula de escape. Então ela queria fazer uma tatuagem na mão, uma borboleta. Chegando lá, o tatuador falou para ela não fazer a borboleta, pois ela já tinha uma no corpo. E a opção dela escolher outra tatuagem. E assim ela fez. Escolheu a cara de um tigre. Particularmente linda a tatuagem. Mas não naquele lugar, né gente? Para quem não sabe, ela fez na mão. Cobriu toda a mão com a cara do tigre, gente. É. Aí as escritas caíram em cima falando que a tatuagem ficou pesada. Teve uma lá que falou que ela está se perdendo. Tem uma que mandou até ela procurar Jesus. Isso mesmo. Mas muita gente, como sempre, gostou da tatuagem. Então ela hoje veio no seu vídeo fazer um desabafo. Onde ela fala que ela está amando a tatuagem. Que o corpo é dela. E que quem sabe é ela. Está certinha mesmo, Mário. O corpo é seu. O dinheiro é seu, né? O gosto é seu. Então você que sabe. Mas a partir do momento que você é uma pessoa pública, você deu o direito das pessoas se interferirem na sua vida. Dando palpite, né? Ou bem ou negativo. Porque é através da visualização que você ganha o dinheiro que você ganha. E você chegou onde chegou, né? Tem gente que parece que esqueceu o que está na vida pública. E não quer receber nenhum tipo de opinião que não seja do seu agrado. E não é assim que a banda toca, né, Mário? Mas realmente, o corpo é seu. Você faz o que você quer. E sobre ela, exclui o canal. Diz ela que não vai excluir. Por mais que a visualização esteja baixa. Ela já está no YouTube há 5 anos. Antigamente, seus vídeos tinham 100 mil, 200 mil visualizações. Agora só tem 10, 20, 15, 30. Mas ela falou nem que tenha mil, 2 mil, 3 mil, 10, 15, 20. E ela vai continuar sim com o seu cantinho. Que é onde ela se sente bem. Onde ela se acostumou. E também, gente, é uma terapia para ela, né? Isso até concordo com você. Porque tem inscrito que ainda te acompanha diariamente. E gosta do seu trabalho, né, Mário? Se você gostou, continue por aqui. Fique com Deus. Bye, bye!